Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade de ter que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz em saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vi o doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz roer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade de ter que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz em saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vi o doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz roer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Aigarajara-a-da-ya Aigarajara-a-da-ya Saudade-a-da-da-da-da Obrigado.